olá pessoal vou mostrar pra vocês o que é o btm btm é um tema wordpress e o commerce está ele vem com 650 sites pré-prontos é só importar e trocar os textos algumas imagens suas inserir já site já vai estar no ar coisa de uma horinha você consegue fazer um site se você já tiver o conteúdo é sobre sua empresa tá os textos eu algumas imagens e ilustrativas é vem diversas demos mas 650 como já disse atende os mais variados segmentos vou mostrar algumas demos pra vocês aqui a instalação em um clique essas são as demos ele dá suporte para o elemento e também ele tem um construtor de de páginas próprio dele bom então você tem essas duas opções de utilizar o elemento do consultor próprio e nós demos muita coisa ó e aqui você pode filtrar por categoria animais e natureza articultura carros e bicicletas é empresas e organizações design e fotografia você vem seleciona e vê a demo que você quer utilizar e aqui em cima no caso tem um link de como instalar o btm tá você vocês dão uma olhada é bem simples também e e tem um link na descrição e também no comentário aqui fixado para compra do btm baratíssimo no site da de sample wp.com tá então vocês vão poder ver o vídeo de como é instalado é qualquer pessoa iniciante tá em wordpress consegue fazer instalação e edição do tema através do elemento que é muito fácil tá então fica a dica aí para vocês que são iniciantes ou não para quem já é experiente também ajuda muito pela rapidez e a quantidade de modelos né pronto já em diversas categorias atende qualquer segmento valeu dá um like aí se inscreve no canal